Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo que é de uma dúvida que deixaram lá no meu Instagram do escritório e que eu achei super legal para trazer aqui para um vídeo no canal. Então, se você tem uma dúvida também, deixa nos comentários ou então deixa lá no meu Instagram que ele com certeza vai virar uma dica de vídeo aqui para o canal. Então, vamos lá. Acrescentar deck, cobertura de vidro, altera na metragem de averbação. Tudo que está coberto, sim, mexe na área de averbação. O que acontece? O deck, no caso, ele é a calçada, seria como se fosse uma forma de pavimentação, um calçamento. O deck, lógico, se ele for feito sobre brita, dependendo do entendimento de algumas prefeituras, ele é, sim, considerado como permeável. Porém, se você fizer em cima de uma base de concreto, ele vai ser impermeável. E vamos supor que você deixou no seu projeto aquela área como uma área de grama, isso daí vai interferir, sim, na permeabilidade e vai influenciar, sim, na hora de você tirar a vistoria para poder averbar. Agora, a questão da cobertura de vidro. Cobriu, aumenta a área construída. Então, é claro que influencia na metragem. O que pode ser feito? Estruturas como deck, como todo, eles são estruturas removíveis, né? Então, o que pode acontecer é que a prefeitura solicite a remoção dessas estruturas e aí você consegue obter o certificado de conclusão de obras e, posteriormente, averbar a sua obra. O mesmo acontece também com os pergolados. Eu já gravei um vídeo aqui sobre pergolados. Eu vou deixar aqui para você assistir em seguida, que você terminar de ver esse. E, sim, se ele fica descoberto, ele não é área construída. Agora, se você cobrir, ele é considerado como uma área coberta e aumenta a sua metragem construída. É meio complexo mesmo, né? Mas, se você tiver mais alguma dúvida, não se esquece de deixar aqui nos comentários e também de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.